A CIDADE NO BRASIL Sra, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não fala nada sozinho! E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. É, o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui. Leo, hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Não, meu irmão, eu vou ficar preocupada. A gente pode ir escondido. Onde é que você tava, Leo? Sei, sozinho de noite no escuro. Mãe, pra mim é sempre escuro. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto, mas o problema não sou eu. Oi, Gal. Oi, Leo. Oi. Ah, é uma piriguete mesmo. Tá lá, toda simpática, falando com ele, rolando o cabelo. Eu acho que é um害 simpática. Você sabe que é uma piriguete mesmo, mas tem que ser uma piriguete mesmo. Então, de repente, você pode vir a sua piriguete. Tira de super para mim com ele. E, se fosse uma piriguete, eu não acho que ficará com ela. Se fosse uma piriguete mesmo, eu não acho que tira de super raio. E você falou pra quê? Eu tava com a piriguete mesmo! Eu não preciso saudável, mas e a minha mente. Eu não soube amarela pra mim. E com quem que você imagina o seu grande amor? É você que diz que na nossa sala só tem sapo É, não precisa ser um príncipe também E com quem você imagina o seu grande amor?